Aqueles que aderiram recentemente ao canal, vimos que o canal tem uma boa aumentada no número de inscritos Estamos a duas, compartilhem o link do canal, convidem mais pessoas para junto conosco Estamos trilhando por esse caminho de conhecimento bíblico Estamos dando continuidade ainda às aulas de hermenêutica bíblica, fazendo regravações No final do ano passado fizemos encerramento de heresiologia, ou seitas e religiões E eu pretendo retomar agora as gravações em História dos Hebreus Que ficou, entanto, parado as gravações de História dos Hebreus, porque estavam lidando com outras matérias Então eu pretendo retomar, havíamos parado em uma aula sobre Onri e Acabe Então havíamos parado em uma aula sobre essa dinastia, a dinastia que surgiu a partir de Onri Então eu pretendo retomar nessa explicação acerca dessa dinastia de Onri E antes mesmo de abordar essa questão da dinastia de Onri, Acabe, Acasias e Jorão Integrantes dessa dinastia Eu pretendo gravar essa aula agora falando especificamente sobre o problema cronológico dos reis de Israel A cronologia histórica dos reis de Israel Existe um problema um tanto complicado Inclusive foi em sejo para muitos se levantarem acusando a Bíblia Sagrada de imprecisão Dizendo que na verdade os registros não são fidedignos E eu pretendo trazer esses estudos aqui analisando a forma de datação que os povos do Antigo Oriente utilizavam E falando também especificamente sobre a questão cronológica dos reis de Israel Como há uma mudança de sistema cronológico de uma época para outra Como há a adoção de duas linhas cronológicas diferentes Então essas informações se não forem muito bem discernidas, muito bem organizadas Elas geram confusão, elas geram conflito sim de entendimento em relação a essa questão cronológica Mas analisando os estudos que nós vamos trazer aqui Vamos poder compreender melhor esta questão e dar prosseguimento aí A nossas aulas falando acerca dos reis de Israel Tá certo? Agora já estamos na época do reino dividido Então estamos falando das tribos constituintes do reino do norte Que se autodenominou o reino de Israel Sendo as tribos do sul, Judá e Benjamin Denominadas de reino de Judá Então voltando aqui a questão da abordagem acerca desse problema cronológico E falando especificamente agora acerca de como os povos do Antigo Oriente marcavam o tempo Eu pretendo trazer aqui uma grande contribuição Uma leitura um tanto extensa, mas muito proveitosa No livro Instituições de Israel no Antigo Testamento de Roland Evolz Então Instituições de Israel no Antigo Testamento de Roland Evolz Da editora Vida Nova Então Instituições de Israel no Antigo Testamento de Roland Evolz Da editora Vida Nova Editora Vida Nova Vou dar início aqui a leitura na página 214 Tá ok? Divisões do Tempo, capítulo 12 aqui Do livro Instituições de Israel no Antigo Testamento Vamos ver o que ele nos traz aqui Como ele vai nos esclarecer Vai nos trazer um entendimento melhor acerca da forma diferente com que eles datavam o tempo Veja só Os calendários Os antigos calendários orientais Divisões do tempo Os antigos calendários orientais Segundo Gênesis 1.14 Deus criou o Sol e a Lua para fazerem separação entre o dia e a noite E serem eles sinais para marcar festas, dias e anos A contagem do tempo é efetivamente regida pelo curso desses dois astros O dia é medido pela revolução aparente do Sol ao redor da Terra O mês pela revolução da Lua ao redor da Terra O ano pela translação da Terra ao redor do Sol O dia, que é a unidade mais facilmente observável e que regula toda a vida pública e particular Foi tomado necessariamente como unidade de base para todos os sistemas Mas o mês lunar conta um número completo de dias E 12 lunações somam apenas 354 dias, 8 horas e 1 fração Enquanto que um ano baseado no Sol tem 365 dias, 5 horas e 1 fração Então veja só como haverão aí discrepâncias nas marcações de tempo Se forem calendários lunares ou solares Então com essa marcação do calendário lunar Haverá sempre uma fração de tempo não contada Que terá que ser somada ao longo de séculos, ao longo de milênios Isso constituirá então um defeito, um gap no calendário Que terá que ser então reorganizado, às vezes acrescentando-se um mês Então não é uma contagem exata Por isso acaba gerando esse tipo de problema na marcação do calendário O ano lunar tem, pois, quase 11 dias menos que o ano solar Em uma sociedade rudimentar, essas anomalias têm pouca importância E basta que de tempos em tempos sejam corrigidas mediante um reajusto empírico Mas muito cedo no Oriente, o desenvolvimento das instituições civis e religiosas As contribuições periódicas devidas ao Estado As festas cultuais, os contratos estabelecidos entre indivíduos Exigiam que se fixasse a data de acontecimentos passados ou de prazos futuros Ou seja, que se estabelecesse um calendário oficial Os sistemas variaram com o tempo e as regiões E a história antiga do calendário é muito complexa Então temos aí já a saída de uma época rudimentar Quando é instituído um Estado e estabelecido um comércio forte E são firmados contratos, contratos que preveem cláusulas Que se estendem para épocas bastante futuras Haverá um problema com essa questão da marcação de datas Assim, foram-se cada vez mais especializando Foram-se cada vez mais especialização nessa compreensão do calendário Essa compreensão na marcação de datas Então vai surgir uma grande ciência da antiguidade O que, claro, na época estava muito misturado com o misticismo Que é a astrologia E que na atualidade, com toda a tecnologia Com todo o conhecimento científico Se torna a astronomia Que estuda os astros Estuda o movimento dos astros Estuda o movimento das estações E busca conhecer mais acerca do universo Mas na antiguidade, com a astrologia Mesmo com todo o misticismo que estava inserido dentro dela Já se conseguiu um avanço muito grande No sentido de compreensão dessas estações Desse problema da marcação de datas Melhoria dos calendários Então a sociedade vai avançando Conforme a necessidade de uma marcação mais específica No Egito, utilizou-se primeiramente Um calendário lunar vinculado Como limite anual ao nascer Helíaco de Sirius Sotis, entre parênteses Cuja festa devia cair no último mês do ano Para manter essa concordância Entre o ano lunar e o ano solar Acrescentava-se de tempos em tempos Um mês lunar Veja que necessário Acrescentar-se então Um mês lunar Para corrigir esse defeito na marcação Uma vez que há imperfeição no calendário Vai haver sempre essa sobra Esse fragmento de tempo não contado Que vai se constituir em um mês Conforme ele coloca aqui Esse calendário determinou a data Das festas religiosas estacionais Ao longo da história egípcia Desde começos Desde começos do terceiro milênio Antes de Cristo Para evitar esses reajustes arbitrários E para atender a necessidade Da vida civil Estabeleceu-se um ano solar De 12 meses De 30 dias Mais 5 dias Epagômenos 5 dias epagômenos Isto é 365 dias Começando com o nascer Helíaco de Sirius Era o número de dias Mais próximo possível Do ano natural O qual contudo A cada 4 anos Tinha um dia de atraso Em comparação com o ano civil Os egípcios Não se deram imediatamente Conta disso E assim o ano civil Foi se deslocando Em relação ao ano natural O primeiro dia Do primeiro mês Coincidiria com o nascer Helíaco de Sirius Apenas ao fim de 1460 anos Período Sotíaco Quando a divergência Entre o ano civil E o ano natural Se tornou muito evidente Ou seja Depois de um ou dois séculos De uso do calendário civil Não se ousou alterá-lo Mas foi acrescentado Um novo calendário lunar No qual se intercalava Um mês suplementar Segundo uma regra simples Fundada em um ciclo De 25 anos A verdadeira solução Teria sido acrescentar Um dia A cada 4º ano civil Mas ela não foi proposta Senão em 237 a.C. Pelo decreto de Canoper Que ficou letra morta E não se conseguiu Aplicá-la senão Pela reforma de Júlio César E a instituição do ano bissexto Pelo qual ainda nos regemos Então veja Que esta Esta lacuna de tempo Esta falha Na marcação do calendário Foi percebida Só dois séculos Depois do uso Dos calendários de ano civil E ano natural Ano agrícola Quando se percebeu Então essa discrepância Uma vez que não se estava Computando corretamente A mudança de época Ficava sempre essa brecha Essa sobra de período Essa falha ficou muito evidente Eles preferiram Então acrescentar Como foi dito aqui Acrescentar um mês lunar Foi tentado corrigir O Dr. Canoper Tentou corrigir Isso por meio de lei Não foi aceito Uma vez que Culturalmente Aquilo era estranho Para a sociedade da época Então foi se tolerando Este erro Até que Júlio César E a época mais adiante Vão ter mais especialistas Vão ter mais pesquisas Então o estudo Sobre isso Melhorou muito E Júlio César Consegue então Instituir aquilo Que deu tão certo Que continua sendo usado Até hoje Que é a questão Do ano bissexto Quando a cada quatro anos Você tem 366 dias Para corrigir Exatamente Esta sobra de tempo Que vai sendo acumulada Se isso não for corrigido Chega um momento Que o calendário Estabelecido O calendário civil Está completamente De sintonia Com o calendário natural Então tem que se acrescentar Este ano bissexto E isso foi descoberto Por Júlio César Foi acrescentado Por este imperador romano Então é interessante Como esta pesquisa Também vai instigando O homem A melhorar cada vez mais A sua forma De aperfeiçoar o calendário Pesquisar Saber mais Então os matemáticos Vão trabalhando Os astrólogos Vão trabalhando E vão cada vez mais Desenvolvendo Em cima disso aí E é interessante A gente entender De uma forma ampla Geral Acerca dessa dificuldade Para perceber que Com relação ao calendário Com relação a cronologia Dos reis Há também Uma dificuldade Mas que pode ser vencida Há também Uma certa complexidade Mas que Uma vez que é analisado Mais de perto Pode ser compreendida Desde uma Uma época muito antiga A Mesopotâmia Manteve-se fiel A um calendário lunar O ano compreendia Doze meses De vinte e nove Ou trinta dias Sem ordem fixa Começando cada mês Na noite Em que se começava A ver O novo crescimento Da lua Os nomes dos meses A princípio Variavam com as regiões Mas a partir de Amorabi E Amorabi Foi um grande centralizador De todo esse Tanto a lei Contra esses sistemas Amorabi Vai eliminar Toda essa variedade Vai centralizar Em torno De um sistema único Veja só A partir de Amorabi Se impôs Pouco a pouco O calendário De Nipur Entretanto O calendário De Nuso Em meados Do segundo milênio Tem uma grande Proporção De nomes Urritas E a Assíria Conheceu diversos Calendários Concorrentes Até Tigrade Pileser I Que fez adotar O calendário Babilônico Neste ano Começava Perdão Neste O ano Começava na primavera O primeiro dia De Nisano E terminava No último dia De Adaro A divergência De onze dias Entre esse ano Lunar E o ano solar Era corrigida A cada dois Ou três anos Com acréscimo De um décimo Terceiro de mês Chamado O segundo Ululo O sexto mês Ou o segundo Udaro O décimo mês Era a autoridade Pública Quem decidia Os anos Em que se fazia Essa intercalação Assim Amorabi Escreve A um de seus funcionários Este ano Tem um mês A intercalar Assim Pois o mês Que vem Deve ser escrito Com o segundo Ululo E o mês Sucedia ainda Na época Persa Perdão O mês Sucedia ainda Na época Persa Então Partia da autoridade Civil Estabelecer Que era necessário Se colocar Neste segundo mês Ululo Como eles chamam Para corrigir Esta falha No calendário Os astrônomos Babilônicos Sabiam que Os dois anos Coincidiam Ao fim Dezenove Anos Se não Se houvessem Sido intercalados Sete meses Lunares Mas só No princípio Do século Quarto Antes de Cristo Estabeleceram-se As regras De intercalação No interior Deste ciclo Para se Evitar Essa questão Arbitrária De ser decidido Pelo próprio Prefeito Governador Rei De uma forma Arbitrária Então Estabeleceu-se Como sistema Agora Não como Ordem Arbitrária Então Conforme eles vão Pesquisando Melhorando Eles vão Estabelecendo Um sistema Melhor O calendário Muçulmano Que segue Um ano Lunar Não Retificado Do qual Os meses Mudam Em relação As estações Não é primitivo É uma inovação Pouco prática Do Isdã Os árabes Pré-Islâmicos Seguiam Um ano Lunar Adaptado Ao ano Natural Mediante Intercalações De meses E os nomes De seus meses Referiam-se Em parte Aos trabalhos Agrícolas Temos ainda Poucas informações Sobre o antigo Calendário Da Síria E da Palestina As invasões E dominações Estrangeiras Exerceram Diversas Influências Exerceram Diversas Influências Isso mesmo Quando os egípcios Dominaram Introduziram Seu cômputo Pelo menos Para os documentos Oficiais Uma epígrafe Do século Dezoito Antes De nossa era Encontrada Em Tel Eri Duer Em Laques Menciona Entregas De trigo No segundo E quarto Mês Da inundação Ou seja Referência A algo Que acontece No Nilo Na inundação Do Rio Nilo Que é Tipicamente Egípcia Só que aí Como o Egito Está dominando A região Da Palestina A marcação Fica estipulada Dessa maneira Como ponto De referência A inundação Do Nilo Então é A questão De dominação A questão De que O Egito Está se impondo Impondo A linguagem Dos documentos Oficiais Sobre aqueles Pequenos reinos Da Palestina Conforme Dito aqui As inundações Do Nilo Uma das três Estações Do ano Egípcio No norte Da Síria Os nomes Dos meses Urritas Aparecem Junto Com os nomes Semíticos E salvo exceções A nomenclatura É diferente Da nomenclatura Da Mesopotâmia As inscrições Apresentam Um certo número De nomes E meses Fenícios Mas não permitem Determinar Sua ordem A impressão Geral É de grande Confusão Mas é provável Que em todas As partes Se seguisse Um calendário Lunar Retificado O único Que partindo Da observação Dos meses Conserva um ano Em conexão Com o ritmo Dos trabalhos Agrícolas Não há Nenhuma prova Do uso De um calendário Propriamente solar Fora da influência Superficial E efêmera Do sistema Egípcio Então é o sistema Egípcio Que se impunha Principalmente Nos documentos Oficiais Uma vez Que eles Que tinham Influência Mais forte Sobre a região Mas os calendários Que os próprios Povos Habitantes Da terra Utilizavam No seu dia a dia Seguiam Então esta Mescla De sistema Fenício Com sistema Sírio Então eles Adaptavam Esses sistemas Para o seu uso Comum Para o seu uso No dia a dia Acabava causando Essa confusão De marcação Mas para os documentos Oficiais Prevalecia Então O sistema Egípcio Que tomava Com ponto de partida As inundações No Nilo Recentemente Quis Reconhecer Na antiga Mesopotâmia A existência De um Cômputo Completamente Diferente Os mercadores Assírios Que comercializavam Na capadócia Em princípios Do segundo Milênio A de Cristo Teriam dividido O ano Em sete Períodos De cinquenta Dias Olha só Que marcação Diferenciada Sete Períodos De cinquenta Dias Compreendendo Cada Compreendendo Cada Cinquentena Sete Semanas Mais um Dia de Festa Como Sete Cinquentenas Fazem Somente Trezentos Cinquenta Dias E as Necessidades Da Agricultura Assim Como As Do Comércio Exigiam Concordância Com o Ano Natural Teriam Acrescentado Ao Final Desse Período De 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 Seis Dias O Sapato Esse Calendário Teria Ser Utilizado Na Capa Dócia Concorrentemente Com o Do Ano Lunar Corrigido O Sistema Podia Estender Se A Períodos Mais Longos E Teria Sido Contado Por Períodos De Sete Períodos De Sete E De Cinquenta Anos O Darum Mais Ou Menos Na Mesma Época Na Babilônia Seria Atestado Um Compto Por Septenários De Anos Mais Ou Menos Na Mesma Época Na Babilônia Seria Atestado Um Compto Por Septenários De Anos Essa Hipótese Fundamenta Se Em Argumentos Frágeis O Argumento Chave É A Palavra Ramustum Traduzindo Por Cinquenta De Dias Mas A Palavra Significa Melhor Um Período De Cinco Dias Melhor Do Que De Cinquenta Seria Um Período Aos Primeiros Séculos Do Segundo Milênio A De Cristo Entretanto Há vestígios De Um Sistema Análogo Na Instituição Do Jubileu Veja Só Que Jubileu De Fato Conta Cinquenta Anos Ok Para Esse Ano Da Libertação De Escravos Perdão De Dívidas Devolução De Terra Então O Jubileu Talvez Refletisse A Existência Mesmo De Um Conto Cinquentenário Realizado Primeiro Pelos Assírios É Possível Então Ele Levanta Essa Hipótese Continuando Aqui E No Calendário Festivo De Israel O Calendário Dos Sectários De Conran Enumera Festas Agrícolas Que São Celebradas Mais Ou Menos A Cada Cinquenta Dias Também É Sistema Cinquentenário Veja Só Encontra Se Também O Uso De Efectivo Desse Sistema Quinquagesimal No Calendário Cristão Nestoriano E Através Dessa Adaptação Cristã No Calendário Dos Camponeses Da Palestina Que Contam 50 Dias Indo De Uma Festa A Outra Então Veja Aí Os Nestorianos Podem Ter Implementado Esse Calendário Quinquagesimal E Ter Até Difundido Esse Entre Os Camponeses Da Palestina Que Tendo Sido Usado Posteriormente Então Há sim A Possibilidade Dessa Da Existência Desse Calendário Quinquagesimal E Talvez Tenha Até Influenciado Essa Forma De Marcação Quinquagesimal Adotada Também Em Certas Festividades Para Os Judeus É Interessante Né Diversas Formas Certamente Se Dar Você Fazer Essa Comparação Entre Marcações E Marcações Cada Um Estabelece Suas Linhas Sua Forma De Contar O Tempo Essas Discrepâncias Entre Ano Lunar Ano Solar Ano Civil Então Esse Será O Problema A Se Resolver Calendário Israelito O Dia Essa Complexidade Se Acha Em Israel Situada Na Confluência De Várias Civilizações E Que Ao Longo De Sua História Sofreu Diversas Influências Mas Deve-se Reconhecer Que Essa Complexidade Aumentou Com As Hipóteses Contraditórias Dos Cientistas Modernos E Parece Que Se Pode Chegar A Uma Solução Mais Coerente Mais Simples Do Que As Que Têm Sido Propostas Recentemente A Unidade Básica É Como Em Toda Parte O Dia Solar Os Egípcios O Contavam De Uma Manhã A Outra Partindo Da Unidade Básica O Dia Solar Os Egípcios A Contavam De Uma Manhã A Outra Isso Vai Ser Extremamente Importante Quando Se Analisa A Questão Por Exemplo Da Crucificação Quando Se Diz Cristo Passou Três Dias Depois De Três Dias Ressuscitou Ok Quando Você Falar Isso Para Uma Pessoa Da Nossa Época Da Modernidade Três Dias Para Elas São 24 Horas Depois Mais 24 Horas Depois Mais 24 Horas Ok Não Necessariamente Isso Será Verdade Para A Época De Cristo Então Os Judeus Tinha Uma Outra Forma Então Você Tem As Vigílias Primeira Segunda Terceira E Quarta Vigília Então Quando Você Adentra A Última Vigília Do Dia Passando Aquela Vigília Adentrando A Outra Você Já Não Está Mais Naquele Dia Já Está No Outro Dia Então Por Exemplo Você Tem A Quarta Vigília Encerrando As Seis Horas Sete Horas Da Noite Para Nós Seria Ainda O Mesmo Dia Para Ele Já É O Dia Seguinte Então A Forma De Entender O Dia Começo E Fim Do Dia De Uma Sociedade Para Outra Muda Então Cristo Não Passou Necessariamente Três Vezes Vinte Quatro Horas Tá Certo No No Na Aquela Cripta Onde Ter Sido Colocado Na Caverna Ele Não Passou Necessariamente Três Vezes Vinte Quatro Horas Mas Ele Passou Um Período Que Rompe Um Dia Para O Outro Então Ele No Primeiro Dia Ressuscitou Então Uma Vez Que Encerrou Se O Sábado Passado Para O Primeiro Dia Da Semana Para O Domingo Pronto Ali Já Se Perde Um Dia Para O Outro Então Essa Que É Interessante Em Relação Essa Diferença Nessa Distanciamento De Marcação De Dias De Uma Sociedade Para Outra Os Egípcios Aqui Como Está Sendo Dito Eles Contam De Uma Manhã A Outra Manhã Continuando Aqui Os Egípcios O Contavam De Uma Manhã A Outra E O Dividiam Em Doze Horas Do Dia E Doze Horas Da Noite Que Tinha Tinha Diferente Duração Segundo As Latitudes E As Estações Na Mesopotâmia Contava-se O Dia De Uma Tarde A Outra Dividido Em Doze Beru De Duas Horas Doze Beru De Duas Horas A Cada Beru Tinha Trinta Unidades De Quatro Minutos Olha Só A Forma Como Eles Computam Uma Coisa A Noite O Dia Eram Divididos Em Seis Vigílias Que Duravam Cada Uma Dois Beru Ou Seja Quatro Horas Havia Pois Como No Egito Uma Diferença Entre Hora Estacional E Hora Real Mas Eles Sabiam Estabelecer Tabelas De Concordância Para Diferentes Meses Em Israel Durante Longo Tempo Contou-se O Dia De Manhã A Manhã Quando Se Queria Indicar A Duração Total De Um Dia De Linguagem Adotada Para Se Computar As 24 Hora De Um Dia Constituinte De Um Dia Ou Uma Forma Equivalente Pondo Primeiro Dia Poderíamos Apresentar Umas Cinquenta Referências Ele Coloca De 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 Isso Sugere Que O Dia Era Contado A Partir Da Manhã E Foi Efetivamente Uma Manhã Quando Com a Criação Da Luz Começaram O Mundo A Distinção Do Dia E Da Noite E O Tempo Gênesis 1 3 5 Ver Também 14 16 18 Tirou Se A Conclusão Contrária Da Expressão Que É O Refrão No Relato Da Criação Houve Tarde E Houve Manhã Primeiro Segundo Dia Com Toda Essa Fórmula Que Vem Depois Da Descrição De Cada Obra Criadora Que É Feita Evidentemente Enquanto A Luz Indica Mais O Tempo Vago Até Amanhã Fim Do Dia E Princípio Da Obra Seguinte Mas Mas Últimos Livros Do Antigo Testamento É Invertida A Expressão Dia E Noite Judite Que Está No livro Apócrifo Honra A Deus Noite E Dia Temos Judite 11 17 Esther Pede Que Se Jejue Durante Três Dias Noite E Dia Esther 4 16 Daniel Fala De 2300 Tardes E Manhã Vê que houve uma inversão Vê de manhã E noite Houve noite Manhã Tarde E manhã Daniel 814 Esse mesmo uso É encontrado em textos Menos tardios Mas certamente Pós-exílicos Temos aí Livro Sabedoria Temos uma referência Aqui no Sabedoria Pela tarde Pela manhã E ao meio-dia Temos Isaías Também 27 3 Noite e dia Isaías 34 10 Sem noite Nem dia Essa ordem Se encontra apenas Em duas passagens Anteriores ao exílio Temos primeiro De reis 8 29 Jeremias 14 17 Mais o paralelo De segundo Crônica 6 20 O primeiro caso E as leituras Das versões Nos dois casos Convidam a corrigir O texto Massorético Pelo contrário Se temos A ordem Dia e noite Em passagens Recentes Ela se justifica Pela importância Que o contexto Dá ao dia Em contraste Com a noite Zacarias 14 7 Eclesiastes 8 16 Ou pela persistência De uma forma Já estabelecida Na língua Alguns relatos Bíblicos Levam claramente As mesmas Conclusões Assim a história Das filhas de Ló No dia seguinte Disse a primogênita A mais nova Deitei-me Ontem à noite Com o meu pai Demos-lhe de beber Vinho Também esta noite Gênesis 19 34 A história Do levita De Efraim Ele fica Três dias Na casa De seu sogro E ali Passa a noite No quarto dia Levanta-se E quer partir É detido E passa Ainda a noite No quinto dia Ele diz O sogro Eis Que já se declina o dia A tarde Vem chegando Peço-te que passes Aqui a noite Amanhã de madrugada Partirás Os mensageiros De Saúl Chegam a noite Para surpreender A Davi E Mikau Lhe diz Se você não escapar Esta noite Amanhã Será um homem morto 1 Samuel 19 11 1 Samuel 19 11 Na casa Da feiticeira De Endor Samuel Aparece A Saúl Durante a noite E lhe diz Amanhã Você e seus Filhos Estarão Comigo 1 Samuel 28 19 Há outras passagens Mas são menos Decisivas Temos por exemplo Juízes 21 2 ao 4 1 Samuel 5 2 ao 4 Pelo contrário Neemias Para impedir A violação Do sábado Pelos comerciantes Ordena Que se fechem As portas De Jerusalém Ao cair da noite Antes do sábado E que não Voltem a abri-la Até depois Do sábado Neemias 13 19 Aqui parece Que o dia Começa Ao pôr do sol Veja só Interessante Como Essa forma De abordagem Dá essa impressão Que o dia Começa Ao pôr do sol Encontra-se A mesma dualidade Nos textos Litúrgicos Mas há maior Dificuldade Em utilizá-los Pois a sua data Imprecisa Segundo Levítico 7.15 E 22.30 A carne Do sacrifício Daí se comida No mesmo dia Sem deixar nada Para a manhã Seguinte Se o dia Tivesse começado Ao entardecer Se teria dito Que se deveria Comer a carne Antes do entardecer A Páscoa É celebrada No dia 14 Do primeiro mês Depois do pôr do sol Interessante Então Uma vez passado O pôr do sol Já é dia seguinte Enquanto que Para nós Permanece ainda O mesmo dia Até atingir Até atingir A meia noite Permanece ainda Naquele dia Então o dia Contado aí Após A uma hora Da madrugada Uma vez vira Meia noite Para uma hora Já começa o dia Seja contado Até o limiar Alcançar Meia noite Enquanto que No cômputo deles Uma vez Que se põe o sol Já dá-se Entrada Ao dia seguinte É isso Que tem que se levar Em consideração Quando se fala Acerca da crucificação E isso é um estudo Geral Para entendermos melhor A marcação de datas No período Do Antigo Testamento E chegarmos depois A uma análise Específica Que é a questão Da cronologia Dos reis de Israel Então por isso Que estamos fazendo Esse estudo Um pouco mais amplo Aqui Entendemos De uma forma Mais aperfeiçoada Essa questão Da discrepância Na forma de lidar Com o dia Com o mês Com o ano Então continuando Veja Encontra-se A mesma dualidade Nos textos litúrgicos Conforme eu já li Levítico 7.15 22.30 A carne e sacrifícios Deve ser comido No mesmo dia Fala aqui Acerca do pôr do sol A páscoa É celebrada No dia 14 No primeiro mês Depois do pôr do sol Festa dos ázimos Que dura sete dias Começa no dia 15 E esse dia 15 É o dia seguinte A páscoa Números 33.3 Josué 5.10 Tudo isso Supõe Um cômputo Partindo da manhã Mas o outro Cômputo Aparece evidentemente Na data Do dia da expiação A tarde do nono dia Do mês De uma tarde A outra tarde Levítico 23.32 E em Êxodo 12.18 Em que os ázimos Deviam ser comidos Desde a tarde Do dia 14 Até a tarde Do dia 21 Esses dois textos Pertencem A última redação Do Pentateuco E aqui Aquela teoria Das quatro fontes Que a gente já falou Acerca dela Nós não adotamos Essa teoria De repartir O Pentateuco Em quatro fontes Distintas Mas não há problema Nisso Ele simplesmente Vê essa diferenciação De marcação Como Um sinal De que aquilo É oriundo De outra tradição Essa maneira De contar Perdão Essa maneira De contar É a da Páscoa Do Novo Testamento E do judaísmo Posterior Com relação Ao sábado As festas religiosas E também A vida civil A mudança De cômputo Aconteceu Pois Entre o final Da monarquia E a época De Neemias Poderíamos Ser ainda Mais preciso Se fosse certo Que em Ezequiel Livro do profeta Ezequiel 32.21 A tarde Amanhã Do versículo 22 Pertencessem Ao quinto dia Do versículo 21 Isso nos remeteria Ao princípio Do exílio Infelizmente O texto Não é explícito O dia Era dividido De maneira Imprecisa Segundo os fenômenos Naturais Amanhã E a tarde Êxodo 18.13 Etc O meio dia Gênesis 43.16.25 Primeiro livro Dos reis 18.29 Etc A aurora Gênesis 19.15 Josué 6.15 1 Samuel 30.17 O pôr do sol Gênesis 15.12 17.17 A brisa Que sopra Antes do nascer Do sol Cantares 2.17 4.6 E a brisa Da tarde Gênesis 3.8 O maior calor Do dia Gênesis 18.1 1 Samuel 11.11 2 Samuel 4.5 Fazia-se Às vezes Referência Ao ritual O tempo Da oferta Da tarde É dado Como indicação De hora Em primeiro livro Dos reis 18.29 Esdras 9.4 5 Daniel 9.21 Certos atos Religiosos Devem ser feitos Entre as duas Tardes Êxodo 12.6 16.12 29.39 41.38 Números 9.3 5.11 28.4 8 Essa expressão Designa o tempo Que passa Entre o desaparecimento Do sol E o cair Da noite O crepúsculo Que é o curto O crepúsculo Que é curto No oriente Essa era a interpretação Dos samaritanos Essa era a interpretação Dos samaritanos Os fariseus A entendiam Como sendo O tempo Que precede O pôr do sol A noite Era dividida Em três vigílias A primeira vigília Talvez Temos Lamentações 2.19 A vigília Da meia noite Temos A juízes 7.19 E a última vigília O vigília Da manhã Êxodo 14.24 1 Samuel 11.11 Este era Em suma O uso Da mesopotâmia Mas na época Do novo testamento Havia sido adotado O uso romano Antes egípcio De quatro vigílias Noturnas Então temos aí Esta interferência Que vai haver E essa mudança Que você já percebeu Na leitura Quando há uma influência Mais forte egípcia Conta-se principalmente De manhã a manhã E quando há uma influência Mais forte Da mesopotâmia Principalmente a questão Do exílio babilônico Quando se contam Tarde a tarde Ok Então O marco divisor Vai estar Ou na manhã Ou na tarde Mas aí você tem Com o novo testamento Mesmo com o advento Dos romanos Este calendário Dos romanos Se assemelha Ao calendário egípcio Como ele coloca aqui Com relação A divisão Das quatro vigílias Quatro vigílias Noturnas Conforme é colocado aí Não se conhece Termo que indique As divisões Menores de tempo A palavra Sa-a Que designará Mais tarde A hora É empregada Somente no aramaico No aramaico De Daniel E no sentido Vago De momento Ou de instante Daniel 4.16 3.6 ao 15 4.30 5.5 Então essa questão Mais específica Com relação a horas Certamente Vai ser muito difícil Para o povo antigo Delimitá-la Uma vez que não está À disposição De todos Os mecanismos Que já haviam sido Criados A marcação Por exemplo Você vai ter No antigo testamento Aquele Relógio de sol O relógio de sol Quando a sombra Vai fazendo Essa marcação Essa delimitação Acabe Por exemplo Então na continuidade Aqui Questão do Sa-a Para a hora Que era mais presente No aramaico De Daniel No sentido Vago O momento Instante Vamos lá Entretanto Os israelitas Tinham meios Para conhecer As horas do dia Na versão Potame No Egito Eram utilizadas Clepsidras Clepsidras E Gnomons Clepsidras E Gnomons Desde o segundo Milênio Antes da nossa era Em Gézer Encontrou-se Um quadrante solar Egípcio Do século 18 a.C. Veja só 18 a.C. E a escadaria De Acas Escadaria de Acas Em que devido A oração De Isaías Isso Perdão É a questão Da A questão Da oração O momento Em que A prensa Do rei Ezequias Mais Na verdade O relógio A escadaria De Acas É o nome Correto Em que devido A oração De Isaías A hora Recua 10 graus A escadaria De Acas Segundo Livro dos Reis 20 9 a.11 E Isaías 38 a.8 Não é muito Provavelmente Um gnomo Mas sim Uma escada Construída Por Acas Talvez em relação Com o terraço Mencionado Em uma interpretação Literal De segundo Livro dos Reis 23 a.12 O milagre Proposto Não é o de um relógio Que adiante Ou se atrase Mas o deslocamento Brusco Da sombra Sobre a escada Então Era apenas Aquela sombra Sendo utilizada Como um exemplo De que haveria Um recuo Do tempo Então essa